Amor, por que esse celular tava no... O que você tá fazendo com o meu celular? É, quem é Isabelo? É um amigo do trabalho, me dá aí. Ele mandou... Oi, gostoso, a otária já foi embora? Sério? Ai, esse Isabelo é engraçado, parça, me dá aí. Ah, por que o Isabelo tá usando calcinha e sutiã, Matheus? Ah, sei lá, parça, porque ele é moderno, devolve logo. Me fala por que ele tá usando calcinha e sutiã. Ué, mano, você vai encrencar até com as roupas do cara? Isso aí é machismo, hein? Matheus! Ah, não, parça, vai começar. Vai começar o quê? Com essa desconfiança, mano, toda vez isso. Matheus, você tá me traindo? Para de ser louca, mano. Você acha mesmo que se eu tivesse te traindo, eu ia deixar o meu celular assim, à toa, jogado na cama? Ele tava escondido embaixo dos cobertores. Mano, tá vendo? Você sabe até onde eu deixo as minhas coisas, você tá obcecada. Não, vida, não é isso, eu só... A base do relacionamento é a confiança. Se a gente não tem isso, a gente tem o quê? Não, amor, eu confio em você, mas... Não, agora você me chateou de verdade, namorado. Mas foi você que mandou pra ele. Vamos se encontrar hoje, porque a otária da minha namorada vai sair. Porque eu ia fazer hora extra pra te comprar um presente, era uma surpresa. Ah, sério? Sério, mas agora você estragou tudo. Ai, desculpa, amor, mas você promete que não tá me traindo. Eu jamais faria isso com você, vida. Vem cá, Renata. Meu nome é Bia. Foi o que eu disse, amor. Shhh.